Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte galera, a minha nova XJ6 que eu ganhei no meu irmão, ela já está moleque, só o cano moleque, ó, 4 em 1, né? P4, 4 vex, torçam em 1, só o cano meus amigos, o bagulho já está bem errando do jeito que eu gosto, porque está todo originalzinho, já deixei sem retrovisor que eu também não gosto dos retrovisores original da XJ, acho muito grandão, vou comprar os pequenininhos, e já fizemos a primeira, quem fez? Ela foi o meu irmão, né? Fez essa surpresa para mim, eu queria que você votasse o raiz, que eu já tinha só o cano, eu já tinha comprado esse escape já faz um tempo, ainda bem que não tinha aí, o Gui já me ajudou nessa, e é o seguinte, mano, Aos poucos a gente já está fazendo as alterações que eu gosto, os retrovisor ainda não, é, fechou, então galera, vamos dar um rolezão agora, na rua, do jeito que vocês gostam, eu sei que vocês adoram a motovlog, a Renata adora o motovlog, então vamos dar um rolezão na rua mesmo, porque a XJ6 só o cano, é que só o cano mesmo, berrando do jeito que vocês gostam, igual as antigas mesmo, e é o seguinte, as próximas modificações agora, vai ser uma grande, mano, vai ser a troca de cor, mano, é 7 da manhã, vocês fumam na argile, mano, não acredito, Mano, a próxima modificação já vai ser a troca de cor dela, certo, que vai ser uma surpresa, não, você emitou, já pegou o bagulho, vai trocar de cor, já vou trocar de cor, zero, até 4 mil caminhos rodados, já vou trocar de cor, depois, as outras alterações, vai ser slider, vou botar um guidão ox, um amortecedor de direção, não sei, mano, eu acho que eu vou deixar o bagulho bonitão, tá ligado, eu vou, tô vendo a cor ainda, se eu vou mudar, se eu vou, enfim, vamos ver, então é isso, galera, Vamos dar um relézão na rua com ela, fazer um motovlog no dia que vocês gostam, e bora, mano, bora que vocês aí agora ouvirem a XJ6 só o cano, bora! Bom, galera, já estamos na rua, ó, já pode ver que o rolê já mudou, do último rolê pra cá já mudou, a moto originalzinha, agora só o cano, primeira alteraçãozinha, óia, mano, saudades, tá ligado? A minha antigamente era só o cano, velho, ó, moto fria ainda, mano, a XJ6 ela berra muito, tá ligado? Mas muito, muito, até um som arzinho, tá ligado? Você é louco, pai! Vamos pro grau! Vamos pro grau então, pai, ó, uma moto só o cano, grauzinho, de leve Cê é louco! Saudade, mano, saudade mesmo, galera! Eu vou curtir a moto agora um pouco assim, tá ligado? Ela só o cano mesmo E mais pra frente, é, eu vou colocar aquele escape da, da G-Scape full titânio, o primeiro escape de corrida que eles fizeram pra mim, que é um full titânio, tá ligado? Mano, aquele escape é muito alto, tá ligado? É muito, mano, o som daquele escape dá um som diferente na XJ E, mano, parece que é até mais alto, tá ligado? Que ele é meio que mega fone Sei lá, eu vou colocar o escape de corrida daí na XJ Aí vai ficar mais bruto ainda Mas é isso, mano Vamos curtir agora a XJ6 saltando Com a goiá, louco, filho! Vamos! Vamos curtir, vamos acelerar Olha! Ahチャンネル Trout Ahn 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 Uhn Ahn 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 Olha o som dessa moto, mano, olha Eu vou falar, todo dia, tipo, mano, é foda, tá ligado? É igual o teu carro rebaixado, mano É a mesma coisa, galera Estamos na fixa aqui É foda, mas tem que gostar, viu Que o som é alto, olha isso, mano Olha isso Muito alto, velho E aí, Benta, vai Você é louco, galera, mano Ficou muito zica, velho Vocês não tem noção, mano Ficou muito louco Eu gosto assim, mano E faz tempo, né, galera Que eu não ando de moto, mano Tipo, correria do dia a dia Aí vídeo live, vídeo aqui Viagem Às vezes a gente, mano Fica na correria Mas acho que essa moto Ela vai dar uma animada de novo Temos a Tiger também Que eu quero ir pra Serra do Rio do Rasca Com a Tiger Então acho que essa moto vai Mano, trouxe o ânimo Já a XJ6 Group também Vai ficar pronta Vai dar alto ânimo E é isso, galera, mano Top demais Só o cano, Balu Gostei Gostei da surpresa Do meu irmão que fez pra mim É isso, velho Vamos pro grau Vamos pro grau Eu não vou botar Maduro em cabeça ainda Pega Pega Cortada BR, play Vai pra celeiro Que ele vai botar Que ele vai botar Rupo Gostei? NSF O que é? O que é? Você é louco mano, curti demais, chega galera, muita emoção tá ligado? Olha isso véi Geralmente galera, eu não fico andando assim, tá ligado? É porque mano, eu pego a câmera e já se emociona, tá ligado? O bagulho vai sufindo a emoção, a moto solcando, mas geralmente eu ando bem tranquilo, tá ligado? Eu não fico andando assim, é muito perigoso, tá ligado? Tipo, eu até, eu sempre recomendo vocês mano, nunca siga meu modo de pilotagem e nem de tipo assim, de outras pessoas, tá ligado? Pratiquem a direção defensiva mano, parece bem chato pra alguns, parece, ah sei o que, mas mano, o bagulho é perigoso galera, de verdade mano, já perdi vários amigos do bagulho Até o bagulho que fez eu dar uma calmada na moto, foi isso, tá ligado? Então mano, de verdade mesmo mano, peguem leve, vai de boa que o bagulho é perigoso Eu graças a Deus nunca caí de moto, sério assim, a ponto de me machucar mesmo, mas mano, tem que ser consciente mano, quero o bem de vocês, dos seus pais, da sua mãe, tá ligado? Não, eu quero o bem de todo mundo, então vai de boa caralho, vai de boa Mano, rapaziada, acho que é isso, espero que vocês tenham curtido aí, a XJ tá assim solcando Eu gostei demais, vocês sabem mano, vocês sabem que eu sou apaixonado por XJ, ainda solcando, o bagulho toca no meu coração É, me anima demais, tipo, eu não consigo explicar, tá ligado? O bagulho anima mano Me deixa, tá ligado? Me deixa, mano, elétrico, o bagulho, mano, é um bagulho doido, não sei explicar, tá ligado? Mota, dormindo, dormindo na moto de ABS, bonito Falta freia e fodeu Agora mano, o próximo passo é pintar a moto, eu não vou deixar ela de azul, tá mano? Tipo assim, eu gosto dessa cor, mas acho que essa cor tem mais a ver com meu irmão mesmo Então eu vou mudar pra lá ficar do jeito que eu quero, mano Vou pintar tipo uma pintura, vai ficar, mano, vai parecer original de novo, não vai mudar nada Vou deixar o bagulho mais a minha cara, mais o jeitinho que eu quero mesmo Mas vai ficar legal pra caralho, gente E é isso galera, vamos pra casa, mano, se você gostou do vídeo, galera, deixa o like, mano O bagulho soltando, olha aí, ó Aguardem a nova cor, os acessórios, as viagens que ela vai fazer com ela, os rolê Mano, eu tô querendo ir na lenda com ela, tô querendo, sei lá, treinar uns graus de novo Vou ter que desativar o ABS pra isso Eu tô querendo, mano, vários bagulhos, viajar, ir pra praia Mano, várias paradas que eu quero fazer com essa moto Aguardem por esperar, mano Ir pra Porto Rico, várias paradas mesmo, mano Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto, valeu, nóis E fui! Tchau! 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 Tchau!